Olá pessoal do YouTube, dia de folga, aqui no Palhação Bar do meu tio José Nilson, aproveitando aqui o dia de folga, estou aqui com minha sobrinha Sara, dá um oi Sara, tchau, tchau, é isso aí pessoal, aqui na Praia de Carnaubinha, vindo aqui você encontra esse local aconchegante, local bem tranquilo, você tem piscina, tem uma área verde aí, cajueiros, aqui você encontra todo tipo de bebida, tira gosto, como galinha, carneiro, carne, essas coisas aí né, um dia diferente aí, minha sobrinha, só o show, aproveitar a folga, folga hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo, segunda eu estou de volta no trabalho, Deus quiser, né Sara? Dá um oi, diga oi pessoal, e? Essa Sara é vergonhosa, valeu pessoal, se inscreva aí no canal, deixe seu like aí, comente, compartilhe aí com os amigos aí, valeu, show! Amém! Amém.